E outra, você jogou no Inter? Com dois polêmicos, né? Vamos botar um mais, né? Da Alessandro e Gui Nasu. Cara, o da Alessandro eu vi chegar em 2008, se eu não me engano. Ele chegou, vindo da Espanha, do Villarreal, eu acho. Villarreal. Cara, jogou decepcional. Uma personalidade muito forte. Eu já tive um estresse com o da Alessandro. Tá vendo como eu te falei antes? Que aí você vai falando, vou lembrando. Tinha um jogador que tava subindo também. Paulinho o nome dele, era um volante. Depois, teve um Figueirense, não sei onde ele está hoje. O nome dele era Paulinho. Treino profissional, o Paulinho sempre foi um jogador de muita... Vamos botar assim... Devido às proporções, o João Gomes. Um jogador de uma força muito grande, uma dinâmica. E carrapatozinho, assim. Sempre beliscava, pegava, tinha uma boa técnica pra jogar. E um coletivo, era reservas contra os titulares. Ele tinha subido pra completar o treino e tava marcando o da Alessandro. Cara, e ele porrada no Dali, porrada no Dali, porrada no Dali. Uma hora o Dali ficou revoltado e largou o braço e começou a xingar ele. E eu por já estar no profissional e ver que o menino não tava batendo por maldade. Mas sim por... Não é batendo, ele tava chegando firme. E o da Alessandro já era o da Alessandro. Se estressou. E eu tomei as dores do Paulinho. Comecei a discutir com o da Alessandro. E... Cara, e aí a gente... Eu nunca briguei com ninguém. Nunca cheguei a vir de fato, jamais. Eu sou zero contra a violência. Cara, começamos a se xingar rispidamente. E nisso o treinador, se eu não me engano, nesse ano... Era o Tite? Ou era o Galo? Não me recordo. Ele chega em 2008, né? O Tite? Não, o da Alessandro. O Tite também, né? Então já era o Tite. Acho que já era o Tite. Pega e tira a gente do treino. E quando ele tira a gente do treino, eu acho que ele vai pra cima do Paulinho pra brigar. E o Paulinho, garoto, sai, né? E daí, obviamente, de novo vou, tiro o Paulinho e falo, cara, deixa ele pra lá, deixa esse cara pra lá, porque ele é maluco. Mas, obviamente, aí a gente saiu do treino. No outro dia, a gente tomou um baita de um esporro do Tite, que não se deve fazer. Enfim. Mas aí passou. Foi que o da Alessandro, a gente, pô... Se respeita, assim, gente... Pô, eu idolato do da Alessandro, o ídolo que ele é, o que ele foi pro Internacional, as afinetadas que ele dava nos grenais eram muito boas. Ele viveu, ele incorporou muito o que o Sul tem no futebol. Então o Dali hoje é sensacional, sou muito fã dele, merece todo o sucesso que ele tem. Não, porque teve uma confusão dele também com o Bolívar, né? Na época, que logo que ele chegou, parece que num treino o Bolívar deu uma entrada mais forte pra situar. O Bolívar sempre foi o cara a arueira, né? O Bolívar sempre dava uma pegadinha no calcanhar, ele sempre gostou de dar essa pegada. E o Dali não gostava de apanhar no treino, ele não gostava de apanhar. E aí sempre tinha essas confusões com o Dali. Até teve uma, né? Com ele e com o Tite, que eu acho que no livro do Tite, se eu não me engano, tem essa revelação. Então é muito engraçado. Ele tem um gênio muito forte e o Dali sempre foi craque. Desde as Olimpíadas, se ele não jogou, ele jogou em Beijing, né? Dali 8x5, acho que ele jogou em Beijing nas Olimpíadas lá. Ele sempre foi tido como craque. E ele é, cara, que jogou muita bola. O Dali só não jogava muita bola. Então ele tinha essa coisa de, não me toque. E lá no sul sabe como é que é. Os caras são da pegada, são do negócio. Ele ficava meio assim, mas depois ele passa. É coisa de campo, coisa de futebol que sempre acontece.